Adriano, boa tarde, Ju, pergunta a Luz Alberto, quando é que ele volta? Parabéns pelo programa, é a mesma pergunta do Rob Santos Soares Ju, pergunta a Luz Alberto, quando ele volta a jogar no Leão? É a pergunta que não quer calar. Exatamente, tenho passado pelo deserto, de estar afastado dos gramados, só Deus sabe a dor que eu tenho sentido, de não estar podendo estar atuando, mas a palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem o amanhecer, eu creio que tem clareado as coisas na minha vida, já estou treinando novamente com bola, estou com fome de bola, estou com sede, estou disposto a voltar a campo o mais rápido possível, o mais importante é que eu já estou treinando e estou à disposição para o Senhor Caio, então a decisão da volta com certeza vai caber à comissão técnica. É isso, Luiz, você não sente mais nada, você está treinando normalmente, e quando ele quiser você já pode voltar a ser relacionado. Exatamente, exatamente.